que 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 round gigante e o e o safe também né que não tava tão bem ali né ainda acho que ele não tá tão bem mas fez ali a parte dele 5x5 é o primeiro round da prorrogação a super fúria tá demais o torcedor fica feliz e também né a penha super pen está demais também né velho cara não pediu um joguinho do hotel tá aí velho que gostoso isso é uma grande final isso é uma grande final no mundo onde existisse empate no cs e guzeira esses dois times estariam empatados né teria empatado na a vertigo velho e não tava maluco quando falou que a pen tinha uma vertigo né talvez a melhor do da américa velho tá aí o arte aqui é lei de gaules viu aqui aqui essa daqui que tava 15 a 11 né aí não conseguiu achar os ó ó que isso olá meu deus pô beijinho legal hein mano olha legal esse beijinho mano fica ali né fazendo barulho e aí desconcentrando né de concentrou isso aí foi para desconcentar